Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos apresentar para vocês hoje mais uma fazenda no rico município de Pacajá. Terras férteis, chuva abundante, sol radiante, 256 hectares. Uma fazenda espetacular para atividade de pecuária. Área aberta, 193 hectares. Depastagens limpas com várias divisões de pastos. Água em todos os pastos por córrego e nascentes. Altitude 105 metros. Topografia plana e levemente ondulada. Totalmente mecanizável. Teor de argila, 25 a 35%. Tipo de solo, terra amarela, terra vermelha e terra preta argilosa. Índice pluviométrico de 1.900 milímetros a 2.200 milímetros ano. Recursos hídricos, nascentes e córregos. Logística, 45 km do asfalto. Excelente acesso. Benfeitorias, casa, sede de madeira simples. Energia elétrica, curral básico. Toda ela cercada em seu perímetro. Documentação, gel e carro. Preço por hectare, 8.265 reais. Preço total, 2.120.000 reais. Condições de pagamento, 50% de entrada e 50% a combinar proprietário e comprador. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.